Olá, eu sou o professor Edson Pinto, professor de Língua Portuguesa e Literatura, faço parte do Projeto Central do ENEM e a nossa conversa de hoje vai ser sobre uma charge e um texto que trata do gênero textual decreto. Vamos fazer a leitura? Primeiro, vamos analisar a charge. A charge de 26 de 8 de 2018, domtotal.com, é a referência. Então nós temos aqui a figura de uma mulher que se dirige a um homem dizendo, por que o banho de álcool em gel? E ele responde, fui agarrado por um candidato que fazia campanha corpo a corpo. Observem que a charge é típica do momento que nós estamos vivendo em relação à pandemia da Covid-19. Então nós fomos orientados a usar o álcool em gel, a fazer a higienização, lavar as mãos, usar máscara. E aqui a retratação desse momento é com um certo exagero, em que o homem está tomando não apenas passando o álcool em gel nas mãos, mas tomando um banho. Por quê? Porque segundo ele, o candidato político, estamos na época das eleições municipais, então ele resolveu tomar um banho para ver se se imuniza e se livra da Covid. Ok? Agora vamos fazer a leitura do texto. Agora vamos fazer a leitura fazendo a relação com a charge que acabamos de ver. Diz o seguinte, Covid-19, Prefeitura de Macapá, prorroga decreto que suspende atividades de campanha eleitoral, esportivas, bares e similares. Esse texto foi publicado em 10 de novembro de 2020. A Prefeitura de Macapá, por meio dos decretos municipais 3.486 de 2020 e 3.485 também de 2020, prorrogou a suspensão de todo tipo de atividade política de campanha eleitoral que gere aglomerações como adesivagem, bandeiradas, reuniões, comícios e caminhadas, assim como suspendeu o funcionamento presencial em bares, boates, atividades esportivas em academias, esportes de contato e ao ar livre. As medidas são preventivas de combate ao coronavírus e se devem ao aumento de casos nas últimas semanas. Os decretos foram assinados pelo prefeito Clécio Luiz e passam a vigorar a partir desta data quarta-feira, 11 de novembro e tem a vigência de sete dias. O decreto municipal, número 3.486 de 2020, institui que atividades como adesivagem, caminhadas, bandeiradas, reuniões políticas e todo tipo de atividade de campanha que puder ocorrer aglomeração estão suspensas pelos próximos sete dias em Macapá. Muito bem. Então o texto vem falando dos decretos emanados pelo Poder Executivo, ou seja, pelo prefeito de Macapá, suspendendo algumas atividades no sentido de evitar a contaminação pelo coronavírus. E dentre essas atividades estão exatamente caminhadas, aglomerações, principalmente aquelas que envolvem as caminhadas políticas. Muito bem. E tudo isso foi feito através do quê? De um decreto. E para a gente entender o que é um decreto, primeiro nós temos que saber o seguinte, que o sistema, a organização das leis no nosso país, elas obedecem uma hierarquia, uma hierarquia das leis. Então nós temos uma pirâmide em que essas leis são colocadas numa ordem de leis superiores e leis inferiores. Quem criou essa hierarquia foi o júris filósofo chamado Hans Kelsen. E essa pirâmide é seguida por todos os países democráticos, colocando sempre como no topo dessa pirâmide as constituições. Então no Brasil nós temos o quê? A constituição de 1988 como a mãe de todas as leis, a lei superior. E todas aquelas que vierem seguido, ou seja, estiverem abaixo da constituição, são chamadas de leis supralegais ou leis infraconstitucionais. Para ser uma lei supralegal ou infraconstitucional, elas têm que ser colocadas abaixo da constituição e acima das leis. Espera aí, como é que isso funciona? É porque nessa hierarquia existe a constituição, depois nós temos as leis chamadas complementares. Leis complementares são aquelas que versam somente sobre temas constitucionais. E abaixo das complementares nós temos as chamadas leis ordinárias, que são aquelas leis que versam sobre qualquer matéria, não só constitucionais. Então essas leis chamadas de leis complementares, logo abaixo da constituição, é que são chamadas de leis supralegais. Então abaixo da constituição e acima das leis. E depois das leis ordinárias nós temos a sequência, as leis delegadas, o decreto, que é o nosso assunto, as portarias, os regulamentos, as resoluções. Então o que é necessário a gente entender é que o decreto está abaixo da constituição e também abaixo das leis. O que significa isso? Significa dizer que por estar abaixo da constituição e das leis, que os decretos eles não podem criar, modificar ou mesmo extinguir direitos. E para que servem os decretos? Os decretos servem apenas para regulamentar o que? As leis. Essa é a função do decreto. E quem emana, quem é que emite os decretos? São exatamente o quê? Os chefes do executivo. Quer dizer, o decreto é um ato administrativo exclusivo dos chefes do executivo. E quem são os chefes do executivo? O presidente da república, os governadores de estado e os prefeitos. Então se você quiser emitir um decreto, você tem que se candidatar ou a presidente, ou a governador, ou a prefeito. Então já sei que ele não tem força, não tem força de modificar, de criar, de modificar a constituição ou mesmo uma lei e tem a função apenas de que? De regulamentar a lei. Então dentro dessa ideia é que o decreto vem dizendo lá o quê? Que nós devemos, através da estrutura do decreto, vem o preâmbulo, a data, depois diz o motivo do decreto, que nós devemos o quê? Obedecer, porque é uma ordem emanada, no caso aqui, pelo prefeito. Nós não devemos nos aglomerar, por quê? Porque o fim, o objetivo do decreto é evitar que a contaminação pelo coronavírus aumente. Vamos resolver a questão? A questão diz o seguinte, a leitura da charge em relação aos decretos demonstram que, letra A, a utilização de álcool em gel após aglomerações nas campanhas eleitorais é requisito para não configurar descumprimento dos decretos? De jeito nenhum, não é porque eu vou usar o álcool em gel após as aglomerações que isso não vai ter nenhuma consequência. Então não é esse o motivo pelo qual na charge aparece o homem tomando banho de gel e o decreto em seguida dizendo que deve ser feito. Então a letra A não cabe. Letra B, o banho de álcool em gel previne o contágio, mas não impede a punição por descumprimento aos decretos. Olha, a letra B, ela me parece correta, quando diz o banho de álcool em gel previne. Só que tem um detalhe, o A, o banho de álcool deveria ser tomado antes, veja que ele depois que teve o contato corpo a corpo com o político, é que ele vai usar. Então a prevenção vem antes, então também não cabe a letra B. Letra C, a campanha eleitoral corpo a corpo faz parte da política tradicional na conquista do voto, logo não ofende a lei. Claro que ofende, não é porque algo é tradicional, lembrando que a tradição também faz parte, os costumes fazem parte da cultura de uma sociedade, de um povo. No entanto, quando a lei manda, quando a lei exige que seja cumprida, a tradição perde a sua força, então não cabe também a letra C. Letra D, o candidato, ao fazer a campanha corpo a corpo, infringiu determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. A letra D parece bem adequada ao que está sendo pedido na questão. A leitura da charge em relação aos decretos demonstra que, mas vamos dar uma olhada na letra E, em época de campanha eleitoral, como medida preventiva de combate ao coronavírus, os decretos tornaram obrigatório o banho de álcool em gel. Olha, é necessário o uso do álcool em gel, no entanto, não consta no decreto e nem na obrigatoriedade. Usa quem quiser, não é? Muito mais o conselho para evitar do que uma determinação. Então, a letra D que diz o candidato, ao fazer a campanha corpo a corpo, lembra que ele abraça o homem da charge, infringiu. O decreto não diz que está proibido aglomerações, atividades esportivas, atividades políticas de campanha. Então, ele infringiu determinação do poder público, pelo decreto, destinada, qual era o objetivo? A impedir a propagação de doença contagiosa. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Então, fique ligado, leia sobre o assunto, o que são leis, leis ordinárias, leis complementares, a Constituição, que fazem parte da vida e que regram o nosso comportamento em sociedade. Até o Enem, até a próxima aula e um grande abraço.